O Caio, o prefeito está na linha, está ouvindo o que nós estamos falando, então a minha pergunta é justamente essa. Primeiro agradecendo a participação do prefeito direto de Brasília, prefeito Mário Botchon. E prefeito, como é que o senhor viu então todas essas críticas, porque ultrapassaram aí a pessoa só do prefeito. Os vereadores externaram ali algo que eles apontaram como o senhor como homem, né, envolvendo a sua moral. A forma como o senhor lida com os seres humanos, né, falando como o Caio citou agora, mesquinho, baixo, o Marcelo Rossi citou maldoso. E a Constância, enfim, dizendo que o senhor tem medo da família Félix. O que o senhor tem a dizer então, prefeito Mário Botchon? Olha, com muita tranquilidade eu aceito bem as críticas, convivo bem com elas. Mas, aquelas que colocarem a minha honra, a minha idoneidade em xeque, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e tenho feito, aliás, e vou continuar fazendo. Então, críticas não me abalam, pancadarias também não me assolam, não vão me tirar do rumo da tranquilidade, da serenidade para tratar as questões como nós entendemos que devem ser tratadas. Então, em relação a medo, medo, acho que as pessoas que devem ter medo da família Félix, eu não tenho medo, nunca tive. Com todo respeito à vereadora Constância, se ela exagerou, eu vou avaliar e tomar as providências. Não só ela, como outros também, se tiver providências, vou tomar, senão a vida continua. Continua com o propósito de colocar em prática um programa de governo coerente, um programa de governo execuível, sem falácias, sem mentiras, sem promessas que não possam ser cumpridas. É isso o nosso propósito. No caso de ontem, especificamente, é uma pena que os vereadores, com tantos problemas ou assuntos importantes que existem para serem tratados, gastem o seu tempo buscando espinafrar o prefeito, a pessoa do prefeito, a pessoa do Mário Botion. É uma pena. Eu sinto muito, mas sinto muito medo. E quem fala que eu estou mamando na teta teve parente, família que também foi político e nem por isso mamou na teta. Então, para falar tem que ter argumento e tem que ter provas daquilo que fala. Falar até papagaio fala, mas segurar a onda e ser firme naquilo que falou é uma outra conversa. Com relação ao projeto, especificamente, é um projeto importante, muito importante. E vamos fazer uma retrospectiva aqui para não ficar dúvidas. A vereadora Constância protocolou lá no passado um projeto que foi um copia e cola, o famoso control soup, que tinha multa em cruzados. Alguém, ou a mando dela, com a coordenação dela, ou sem ser a mando dela, eu não sei também, o mandato é dela, não é meu, copiou e colou e botou um projeto na Câmara que tinha multa em cruzados. Então, isso é para ver que na preocupação, não é a preocupação de fazer algo que seja consistente com a questão da causa da proteção animal. Prefeito, até para evitar esse mal-estar que aconteceu, esse clima tenso na Câmara Municipal ontem, o senhor chegou a cogitar a possibilidade de conversar com os vereadores, ou até por meio de seus interlocutores, para que um projeto, um código em que a população fosse, ganhasse com tudo isso, a causa animal ganhasse com tudo isso. O senhor parou para pensar nessa possibilidade, prefeito? Renata, isso não só parei para pensar, como nós pensamos nisso e iniciamos esse processo no começo do ano passado, conversando com todos os segmentos, com as protetoras, com as associações de proteção e principalmente com o Conselho Municipal do Direito da Defesa Animal, que é o conselho maior. Lá estão representadas, a sociedade está lá representada, com o poder público e a sociedade civil, além de todas as entidades e os protetores individuais, que também têm voz e têm participado desses processos. E a vereadora Érica falou muito bem, nós poderíamos simplesmente, ou ter rejeitado pura e simplesmente o projeto da vereadora Constância, e ela ficaria sem oportunidade de poder reapresentá-la ou de fazer qualquer outro trabalho com ele. Prefeito, só para a gente poder entender, por que então deixou para ser apresentado esse projeto do Executivo? No dia em que o Jorge apresentou uma emenda, no dia em que o projeto da Constância estava na volta... Renata, se nós não apresentamos antes, é porque ele não estava pronto. Ah, mas, ô Mário, ô Mário, desculpa, parece muita coincidência... Não, desculpa sim, prefeito, parece coincidência. É muita coincidência, no dia que o projeto da Constância... Ô Nani, não tem nada de coincidência, vocês que ficam achando problema em tudo... Existe um processo, faz um ano que nós estamos trabalhando o projeto, ele passou em todas as instâncias, foi aprovado no Conda e... O da Constância também foi aprovado. A hora que ele ficou pronto. Não, ô Mário, você tem todo o direito de apresentar o projeto. A gente só acha porque é dado motivo, é para que se ache isso. Exato, o Mário tem todo o direito de apresentar o projeto, eu só acho estranho ele entrar, ser protocolado no dia que o projeto da Constância está na pauta, e um vereador da base emenda para não votar o projeto dela. Mas olha, eu preciso fazer um... Bom, você acha estranho, eu não acho estranho, eu acho que isso é legítimo, faz parte do processo, não tem nada, não infringi nenhuma regra, nenhuma lei... Não, está dentro da lei, Mário, a gente frisou, esse que é o problema. Prefeito, por favor, Renata, 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 Renata e prefeito, só uma colocação, ainda que o prefeito, eu não sei se o prefeito vai concordar comigo, eu acho que não, talvez o prefeito tenha, vou repetir a expressão, atirado no que viu, acertado no que não viu, talvez. Agora, nós estamos discutindo aqui a revolta da Constância Félix, e aí... Não, não é essa a discussão. Não, 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 eu falei com a causa animal, acabei de falar com a Cassiana Fagotti, que é da Alfa, e a Cassiana falou... A Constância Félix, falar em plenário na Câmara Municipal de Ética da Política, me desculpa. Tá, mas aí é um ponto, é um ponto, mas não é esse o foco, Caio. A Constância Félix não pode falar de ética na política, ela não pode falar de ética na política, ela foi presa, ela foi presa, junto com os filhos. Uma coisa é uma coisa, eu estou falando da política animal, nós estamos falando de um projeto que ficou tramitando por dois anos, e daí, no dia da votação, o prefeito apresenta um outro projeto. Poderia ser projeto de outro vereador, eu teria a mesma postura. Ah, que seja.